Olá, meus irmãos, paz e luz a todos. Eu gostaria de falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, Kardec e a caridade. Houve um tempo que eu tive uma dúvida que me acompanhou. E é porque Kardec tem uma máxima de Kardec, que é fora da caridade não há salvação. E o apóstolo Paulo disse uma vez que não são as obras que salvam, até para que ninguém se vanglorie, mas é a graça de Deus que nos salva, ou somos salvos pela graça de Deus. De acordo com a tradução. Isso me pareceu dois enunciados conflituosos. Então eu fui no YouTube e tinha um vídeo do palestrante Nelson Moraes, um palestrante espírita, psicógrafo, bastante conhecido no meio. E eu coloquei lá nos comentários a minha dúvida. E ele gentilmente me respondeu. Então ele me explicou da seguinte forma, que Kardec falava de maneira universal. Fora da caridade não há salvação. O apóstolo Paulo falava especificamente para os apóstolos, num determinado momento. E a resposta dessa minha dúvida estava na própria frase do apóstolo Paulo, em que ele diz, até para que ninguém se vanglorie. Mas eu não tinha percebido até então. Então, em algum momento, quer dizer, segundo Nelson Moraes, me respondeu, Paulo percebeu que o ego começou a ficar meio inflado de alguns apóstolos, porque eles estavam fazendo maravilhas, estavam realizando curas incríveis. E isso, de certa forma, começou a inflar o ego deles. Eles começaram a ficar vaidosos demais. Então, Paulo quis, como se diz hoje em dia, baixar um pouco a bola deles. Então, ele disse essa frase, não são as obras que salvam, até para que ninguém se vanglorie, mas somos salvos pela graça de Deus. Então, não existe contradição entre a fala de Kardec, nem a fala de Paulo. E é através da graça de Deus que nós também nos tornamos caridosos. Quer dizer, e a caridade no sentido amplo da palavra, não é só dar o pão para quem tem fome, que é fundamental, mas um gesto de carinho, uma palavra de carinho, saber ouvir. Isso é uma qualidade rara hoje em dia, a gente saber ouvir os problemas dos outros. Então, é a caridade no sentido amplo e com amor. Porque se não tiver amor, de nada se aproveita, como disse o apóstolo Paulo, também. Quer dizer, o apóstolo Paulo foi um homem extraordinário, um homem que andou milhares de quilômetros a pé, levando a palavra do Cristo a toda parte. Era preso, roubado, torturado, enfim. E o fim da vida foi decapitado. Antes de morrer, ele escreveu, terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. E tem a carta aos coríntios, que é uma carta maravilhosa, é um verdadeiro poema, em que ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. No final ele diz, hoje temos a fé, a esperança e o amor, mas dos três o mais excelente é o amor. Então, a gente deve fazer caridade, segundo Paulo, sem intenção de ganhar nada em troca. Sem intenção de ganhar o reino dos céus, ou mais luz para a próxima reencarnação. Não, isso, se você fizer com amor, com amor, vendo a felicidade no rosto do seu irmão que recebe a sua ajuda, você automaticamente já vai estar ganhando, fazendo a sua luz brilhar mais. Então, com isso o apóstolo Paulo, sem amor eu posso entregar o meu corpo ao fogo, de nada vai valer. Então, tudo que fizer tem que ser feito com amor, e a gente já recebe a paga da gente, digamos assim, na hora da caridade. O palestrante Raul Teixeira, que é um palestrante também bastante conhecido, psicógrafo, físico, ele disse em uma entrevista que a gente já recebe a paga da gente na hora que faz caridade. Não é para o futuro. Eu não estou fazendo para me ganhar lá na frente, para me ganhar no futuro. Não, eu já recebo na hora, quando você vê o sorriso feliz no rosto do seu irmão. E também porque Jesus fez por nós. Sendo que nós não éramos tão merecedores do tanto que ele fez por nós, e ele fez assim mesmo. Então, ele deixou o exemplo. Então, a gente deve fazer, podendo amenizar o sofrimento dos nossos irmãos, e a caridade no sentido mais amplo também. Quando a gente, às vezes, encontra uma pessoa, um tanto quanto naquele momento, desequilibrada, que entra em confronto, às vezes tenta nos agredir, e a gente consegue refrear o nosso impulso de responder à altura, a gente também consegue, se a gente conseguir resolver conversando, tudo, a gente conversando, a gente chega lá. Então, a gente também está agindo de maneira caridosa para com essa pessoa, e para com a gente mesmo, porque uma destemperança nunca dá boa coisa. Então, a gente tem que procurar se controlar, controlar os nossos impulsos. Tudo isso é caridade também. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar. Não existe confronto, conflito, entre a fala de Kardec e a fala do apóstolo Paulo. E caridade com amor, sem esperar nada em troca. Como disse o Chico Xavier uma vez, em uma entrevista que está no YouTube, ele fala também, quer dizer, você se fazer pelo outro sem esperar nem mesmo a compreensão alheia, que a pessoa reconheça o que você fez. E Jesus também deixa uma outra mensagem importante, que é você fazer sem divulgar, digamos assim. Ninguém fique sabendo. Faça o que você quer fazer, o que você quer aliviar o sofrimento daquela pessoa. E isso automaticamente vai se tornando uma coisa natural dentro de nós. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado pela oportunidade. Vocês terem me ouvido. Paz e luz a todos. Fiquem com Deus. Paz e luz.